Agora é hora de receber a nossa convidada dessa noite. No Eu Transpiro a Adoração, recebam com muito carinho. Gente, eu tenho uma ilusão, assim, quando eu falo assim, recebam com muito carinho, no Eu Transpiro a Adoração, que o pessoal em casa tá assim, é, 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 é o que eu sinto, tá bom? Então espero que vocês estejam fazendo isso, então recebam com muito carinho. Que é Mili Santos, no Eu Transpiro a Adoração. Faz, obrigada. Quebra tudo pra Jesus. Amém. Já vim chorando de casa já, ouvindo suas músicas, e aí, Deus abençoe. Glória a Deus. Deixa eu só fazer uma perguntinha, são suas, todas suas, as letras? Sim. Eu costumo dizer que não são nem canções, são experiências que eu retratei em louvor. Deus me deu essa graça e o dom de retratar essas experiências vividas. E eu fico feliz de estar compartilhando hoje com você, no seu programa, e com todos os telespectadores, e eu espero que Deus me use como canal de bênção. Amém. Com certeza. Pra falar na vida dessas pessoas que a gente não conhece. Já tenho usado. Mas Deus conhece. Fica à vontade. Tudo seu. Amém. Essa canção que eu vou cantar agora é intitulada Frente a Frente com Deus. Eu aprendi que nos desertos da minha vida, o Senhor, Ele sempre marcou um encontro comigo. E talvez essa canção que eu vou cantar agora fale contigo. Então, nesse momento, eu peço que você feche os teus olhos e imagine o Espírito Santo falando com você. Não é mais aquele. Não, não, não. É Deus tirando uns minutinhos pra ter um frente a frente contigo. Imagina o Espírito Santo sentando ao teu lado e puxando um verso assim, ó. É, essa luta te surpreendeu E visivelmente te abateu Esse teu sorriso aí não consegue disfarçar Você tá tentando, né, mas... É Você disse que não iria suportar Porque cansou-se de tanto esperar E a vitória não vem, não vem E o seu coração está dilacerado Existe um grito aprisionado Que só Jesus consegue ver, te entender Deus está te guiando O vento está soprando, mas está te levando Exatamente o lugar Exatamente o lugar Onde você vem pra esse lar estar Pra ter um encontro com Deus E esse vento forte que a bota estrutura Deus vai fazer cessar Esse mundo é louco Que não te não fragou por pouco Deus vai acalmar Vai acalmar Pra mostrar pro inimigo Que você não é um livro qualquer, Senhor Silêncio não é esquecimento Deus não te abandonou Vai ter surpresa pra quem duvidou A tua letra que escreve a tua história Ainda está nas mãos do teu Senhor Talvez eu tô contando a tua história O teu coração está dilacerado Existe um grito aprisionado Mas Deus consegue ver, te entender Deus está te guiando O vento está soprando Mas está te levando Exatamente o lugar Onde você vem pra esse lar estar Pra ter um encontro com Deus E esse vento forte que a bota estrutura Deus vai fazer cessar E esse maneiro Que não te não fragou por pouco Deus vai acalmar Vai acalmar Pra mostrar pro inimigo Que você não é um livro qualquer, Senhor Silêncio não esquecimento Deus não te abandonou Vai ter surpresa pra quem duvidou Pega, é pra você A tua letra que escreve a tua história Ainda está nas mãos do teu Senhor E esse vento forte que a balança estrutura Deus vai fazer cessar E esse maneiro Que não te compreendeu por pouco Deus vai acalmar Deus vai acalmar O inimigo que você não é um livro qualquer, Senhor Silêncio não esquecimento Deus não te abandonou Vai ter surpresa pra quem duvidou Pra quem duvidou A caneta que escreve a tua história Ainda está nas mãos do teu Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A caneta que escreve a tua história Ainda está nas mãos do Senhor Muito bom, são demais esses meninos Glória a Deus Acabei de postar aqui Vou até mostrar Não é pra deixar entrar no coração não Viu menino? Cadê o mic? Foca aí Opa, pode ler Obrigado Melhor banda que Jesus me deu Obrigado Parabéns pra vocês Obrigado Jesus E essa É a quem nunca Com 16 anos de idade o Senhor me deu essa canção E eu gosto de contar a história dela Porque foi no momento que eu tava indignada Sabe? Aquele momento Revolta Foi esse momento E eu entrei no quarto pra dizer Deus Por que que tudo de ruim acontece comigo? Parece que na família o Senhor me escolheu pra sofrer E quando eu estava me levantando cheia de razão Me sentindo no direito Achando que sabia O Espírito Santo me disse Senta Porque eu te ouvi enquanto você falava comigo Agora ouça tudo que eu tenho que dizer pra você E ele me disse Quem é que nunca teve medo De seguir em frente E já quis parar Quem nunca fechou seus olhos E pediu pra Deus Fazer o tempo passar Quem nunca foi dormir chorando E acordou sorrindo Só pra disfarçar Vê se eu não tô contando a sua história também Assim, ó Quem nunca precisou de abraço E quando olhou pro lado Ninguém estava lá Quem nunca foi deitar mais cedo Só pra ver se a dor Sumia ao acordar Quem nunca chorou Bem baixinho No cantinho da gente Só pra ninguém nos escutar Aí o Espírito Santo me visitou E me disse assim, ó Sente medo É normal Mas se sentir sozinho Não é natural Jesus Fecha o ar Ele tá visitando você agora Pra te dizer assim, ó Pare pra pensar Num Deus que deu o seu único filho Pra morrer no seu lugar O resto não é fácil É só acreditar A vida é feita de esperanças De motivos pra sonhar e conquistar De motivos pra sonhar e chorar É pra perder e pra ganhar Mais do que seria de um vencedor Sem suas guerras Pra lutar 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 Quem nunca precisou de abraço E quando olhou pro lado Ninguém estava lá Quem nunca foi deitar mais cedo Só pra ver se a dor no peito Sumia ao acordar Quem nunca chorou Bem baixinho Só pra ninguém escutar Mas sinto a voz do Espírito Santo te acalentando E dizendo assim, ó Mas sente medo É normal E se sentir sozinho Não é natural Quem nunca foi deitar mais cedo Que Deus que deu o seu único filho Pra morrer no seu lugar O resto não é fácil Mas só acreditar A vida é feita de esperanças De motivos pra sonhar e conquistar De motivos pra sonhar e chorar É pra perder e ganhar É mais do que seria Que o vencedor Pare pra dançar No Deus que deu Trabalhar no seu lugar O resto não é fácil É só acreditar A vida é feita de esperanças E invadimos pra sonhar e conquistar Te invadimos pra sonhar e chorar É pra perder e ganhar É mais do que seria Que o vencedor Sente duas guerras pra lutar 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 Agora pega Eu vou profetizar Pra você Mas você vai lutar E você vai vencer Deus vai te ajudar Nessa noite Ele tá indo Teu encontro Pra te socorrer Pra lutar por você Deus está entrando Na sua alheia Você não vai ficar Sozinho no caminho Deus vai te exaltar Nessa noite Ele tá indo Teu encontro Vai lutar contigo É o teu amigo De todas as horas Não desista agora Esse não é o fim Da tua história Não foi o fim Que Deus planejou pra você Às vezes a gente passa Fases na vida Que pensa Não, não, agora é o meu final Mas eu profetizo Que enquanto eu canto Enquanto você talvez chora O Espírito Santo O Espírito Santo Está indo ao teu encontro Está do teu lado Dizendo Você tá ferido Mas eu tô contigo Você tá chorando Mas eu tô do teu lado Eu ainda sou o teu amigo De todas as horas E todas as horas Amém Glória a Deus É engraçado Eu tava aqui pensando Eu tava aqui pensando É complicada É complicada de se viver Glória a noite E às vezes Sempre sabe quando você pensa assim Não pode piorar e piora Aí você pensa Não, Deus não está comigo Como o Gideão diz Mas se o Senhor é comigo Por que isso me sobrevém? Esses dias eu me peguei questionando isso Mas eu percebo que Deus Ele nos coloca em lutas Pra nos mostrar o real poder Que a nossa oração tem Que a nossa intimidade com Deus Pode gerar E eu costumo dizer Que a oração Ela não tem um efeito momentâneo Mas tem um efeito futuro E esse ano que eu vou cantar Agora Eu não sei se é agora Acho que é É agora Tem por título Por trás desse silêncio O bom é que Jesus enxerga a gente Por trás de uma escuridão O bom é que Jesus enxerga a gente Por trás de uma tempestade Por trás de um silêncio E essa canção o Senhor me entregou Quando eu estava na beira da praia Nós moramos no litoral do estado do Espírito Santo E eu desci até a praia e disse Deus fala comigo Enquanto eu pedia pra que o Senhor falasse comigo O Espírito Santo me visitou Enquanto eu estava sentada na orla da praia E foi como se Ele sentasse do meu lado Me dizendo assim Quando Você se ajoelha Mas não consegue nem dizer O que realmente queria E o seu semblante E o seu semblante não consegue disfarçar Essa sua agonia E a alegria que existia No brilho dos seus olhos Essa luta Essa luta ofuscou Quando Você nem se lembra mais A última vez que foi dormir Sorrindo Se perguntando Se perguntando Você está sofrendo Mas o teu Deus Mas o teu Deus está sabendo E quando Um silêncio Um silêncio Seguido de um choro É tudo É tudo que nos resta E quando A esperança Que existia no amanhã Nem isso mais nos interessa E a gente tem uma guerra Travada na alma Entre o medo e a fé Sabe o que Deus faz por mim e por você? Deus se levanta do seu trono E faz questão De passear contigo Em meio a essa tormenta Só pra confundir Todos os seus inimigos E te dar Experiência E pra te fazer viver Uma resiliência De fé É É Te sustentando Mais uma vez De pé É Eu não sei o que você imaginava Mas eu imagino Deus hoje Ainda o teu encontro Pegando na tua mão E te sustentando Mais uma vez Mais uma vez De pé E E E Quando O silêncio Seguido de um choro É tudo que nos resta E quando a esperança Que existia no amanhã Nem mais Nem mais nos interessa E a gente tem uma guerra Atrapada na alma Entre o medo e a fé É É Não se levanta do teu trono E faz questão De passear contigo Em meio a essa tormenta Só pra confundir Todos os seus inimigos E Te dar a experiência Pra te fazer viver Uma gazeliência De fé Te sustentando Te sustentando Mais uma vez 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 Uma vez de pé É Aleluia Aleluia Ele é o Deus que nos sustenta de pé O tempo todo Foi um prazer Te receber aqui hoje Que Deus abençoe, continue Te abençoando Na sua missão É muito lindo o que você tem feito por aí Te acompanho Curto suas coisinhas lá Já pedi pro meu marido tocar essa música Lá em casa, que a gente vai ouvir agora E gravar eu e ele, piano e voz Só que ele tá me enrolando Não, seu motivo Ele tá atrapalhando a gente de Deus na minha vida Porque eu tô querendo ser honrada e ele não quer deixar Mas ele prometeu já que ia fazer os vídeos E a gente vai fazer agora Deus abençoe a sua vida Fica tranquila que ele vai fazer E volte mais vezes Que honra Espero que numa próxima oportunidade Você esteja conosco aí Mais pra frente Já temos uns planinhos Espero que você possa estar lá Pode contar comigo Eu vou Já entendeu, né? É um projeto que a gente tem aí pra frente E vamos orar pra que Deus coloque a gente juntinho de novo aí Nessa missão Mas essa missão Espero poder contar com a sua fé lá junto conosco Deus abençoe Louvo o nome do Senhor Jesus Eu tenho certeza que todo mundo o amou em casa Né? 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 Agradeço a Deus pela sua vida Pela vida da sua família Amém Porque em dezembro do ano passado A sua irmã É A sua família, né? Fez um projeto de entrega de prêmios E no ano de 2017 Hoje eu conto indiretamente Eu falo de vocês no meu testemunho Por onde eu vou A família Santiago Porque o Senhor fechou Eu não acredito que fechou a minha história Mas iniciou com chave de ouro E eu comecei o meu testemunho Né? No Braz contando sobre Alguém que disse pra mim Você não é comercial Você não vai pra frente E hoje quando eu consigo cantar um hino de vitória Antes de cantar um hino de vitória Eu digo Que no ano de 2017 Em dezembro O Senhor me deu o prêmio de melhor música Do ano de 2017 E esse prêmio que me entregou foi vocês Então eu agradeço a Deus por essa família Que Deus prospere E continue honrando E pode contar comigo Com o meu ministério Pro que der E pro que não der Também Tamo junto Ó Tá gravado Anotado Não sou de cobrar não Eu sei que não precisa Que Deus abençoe Continue honrando a sua vida Cada vez mais Obrigada E vamos de fica tranquilo? Vamos Aleluia Creia Porque o seu amanhã Tá providenciado por Deus De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos E o que pra mim é impossível Pra Deus Pra Deus é só questão de terra O mar é grande Eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus Isso é Jesus A mim Muda Cê tá sofrendo Mas também tá aprendendo, né? Tá machucando Mas também tá te ensinando Então Toda promessa tem tempo de esperar Mas Deus já decretou vitória Nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente a esperar Mantenha a calma Não perca a mão Se Deus o rei está no chão O teu inimigo Não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou a ter O teu gemido será sustituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite a pena Não tem sofrimento Não sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Mas o segredo é ouvir Mas o segredo é as canções É pra você Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia Está sofrendo Mas também está aprendendo, né? Está machucando Mas também está te ensinando Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória Nessa guerra Pega! Fica tranquilo Não se desespera Foi o teu Deus que prometeu A promessa está de pé Está de pé A promessa ainda está de pé Mantenha a calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou a ter O teu gemido será sustituído Para o hino de vitória Não cega agora Não se limite a pena Não, não O teu sofrimento Deus sabe adotamente O que está fazendo Por mais que hoje você não esteja Entendendo Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou a ter O teu gemido será sustituído O hino de vitória Não cega agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe adotamente O que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Mas o segredo é ouvir Mas o segredo é descansar É descansar Tenho um sorriso te esperando Antes de 2018 terminar Descansar 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 Confiar Glória a Deus Eu trouxe a adoração Fiquei com Deus A CIDADE NO BRASIL